Fala pessoal, Chique na Bota, espero que sim, da notícia acontece. Celular com pouco espaço, 8 minutos e 10 segundos. Fabiano Cavalari aparece. Nosso material até então, adecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês caminham conosco. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas, construtivamente. Deixa eu ver aqui. Catatrecos, entre aspas, móveis, colchões, armários, eletrodomésticos, etc. Agendamento pode ser realizado pelo telefone 156, certo? O SAM, S-A-M. O SAM é Sistema de Atendimento ao Munícipe. Foi divulgado pelo Alessandro Maraca, uma imagem printada no status do WhatsApp, às 11 horas e 7 minutos da manhã da quinta-feira, pelo visto 1 de abril de 2021. De acordo com uma informação que a gente já passou, acho que ontem, né? Uma informação que a gente passou antes, que quem precisa, quem tem material aí para jogar fora, para descartar e logicamente não quer jogar em rios, na rua, não quer poluir, não quer destruir a natureza, né? O meio ambiente. É só entrar em contato, cadê o número aqui? Pelo 156, o Serviço de Atendimento ao Munícipe. O SAM, o SAM, que aí a respeito do catatrecos, que a prefeitura disponibiliza gratuitamente. Bom, já é do seu imposto, né? Tem mais, o que vocês acham sobre isso? Fique na bota, uou!